O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas alas um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo por eu, sendo menina por ti Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tu que eu tenho, seu amor De onde vai? Eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Teu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas alas um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino Eu aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tu que eu tenho, seu amor De onde vai? Eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Seu amor Seu amor Meu amor Meu amor Meu amor Obrigado.